Eu sou André Espíndola, especialista de áudio da Sigma e queria convidar você para uma imersão de áudio profissional aqui na Sigma. Nós vamos abordar os conceitos e princípios básicos do áudio e as suas aplicações nas suas produções diárias, seja em produção de eventos, seja na igreja, seja em estúdio ou alguma outra necessidade que você tenha. Esse curso é voltado para você que quer se profissionalizar e saber aplicar todos esses conceitos na operação ou administração de um sistema de áudio.